Hoje estou entusiasmado. Olá meus amigos, daqui é o Bernardo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje tenho aqui um produto que realmente me entusiasma e olha que eu não digo isto de muitos smartphones, aliás eu digo isto de muito poucos smartphones. Sabes que a indústria dos smartphones tem ficado um bocado chata mas isto aqui, isto aqui é uma coisa diferente. Será que tu te lembras dos Blackberry de antigamente? Aqueles telefones com teclado e tudo, que até ficaram muito populares porque eram excelentes para responder a e-mails, etc, etc. um smartphone que por razões de segurança era dos mais seguros do mundo e então até o Barack Obama o usava na Casa Branca como seu telefone principal. Bem, a Blackberry está de volta, está de volta com o sistema operativo Android aqui com o Android Q1. Estás a ver aqui, não é? Um smartphone com teclado. É sem dúvida nenhuma um take diferente de todos os smartphones que nós estamos habituados a ver. Estás habituado a ver um smartphone e agora a moda é tirar tudo que não seja ecrã. A parte da frente do telemóvel ser só ecrã. E este smartphone é um take completamente diferente disso. Portanto, o que eu quero saber é se no dia a dia, se na vida real, isto daria jeito ou nem por isso. Como eu adoro quando eles ainda vêm com o plastiquezinho. Ah lá, coisa melhor. Isto é muito entusiasmante porque eu na verdade nunca tive um Blackberry. Eu tive um parecido, era um Huawei que também tinha um teclado QWERTY mas não era um Blackberry. E foi um smartphone que eu sempre quis ter e agora finalmente tenho aqui um à minha frente. Ah pá, tem que ser com esta. Tem que ser com esta, a outra não dá. E aí, espetáculo. Espetáculo mesmo. E eu estou-me a sentir neste momento, eu lembro-me quando era assim um adolescente e tirei um telefone da caixa que era o Nokia 6600 e tive um fio fantástico e eu neste momento estou a ter um fio que é parecido com o fio que eu tive nessa altura. E olha aqui, cortelada a apresentação toda. Cabe USB-C, coisa para carregar o telefone. E até traz uns fonezinhos. Sim, porque este telefone ainda tem entrada 3.5 milímetros. A sério, estou mesmo a falar a sério. Ui, that was good. Oh pá, este smartphone tem uma qualidade de construção muito, muito boa, muito fora do normal também. Aqui a parte de trás é tipo como se fosse em borracha, não é metal, não é vidro. Este smartphone é um smartphone realmente fora do comum. É um smartphone à parte daquilo que é a indústria dos smartphones. Uma construção muito, muito interessante. E este tipo de coisas, é mesmo este tipo de coisas que me deixam entusiasmado pela indústria dos smartphones. Ok, isto não é nenhuma revolução, não é nenhuma coisa que não fosse já feita. Agora, de certeza, de certeza absoluta, porque é melhor escrever num conjunto de teclas assim do que é escrever num ecrã. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. E de certeza que aquela pessoa que escreve 50, 100 e-mails por dia, eu não estou longe de ser essa pessoa, vai apreciar ter a opção no mercado de poder comprar uma coisa destas. Ora, em termos do smartphone em si, temos aqui a camerazinha com o flash. Aqui em cima, como já te mostrei, só tens a entrada para a headphone jack e depois aqui, deste lado, tens a entrada para o teu cartão SIM e para o microSD. Em baixo tens, claro, a entrada USB tipo C para carregar e para transferir os dados para o computador. Mas vamos ligar o menino. Diz-me que tens bateria. Vá lá. Diz-me que tens bateria. Não sejas um shui. E não tem bateria. Porquê? Eu só lhe pergunto porquê. Why? Why? Tal. Já está. Foi instantâneo. E sim, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa relativamente aqui à cor deste powerbank. Está na lista. Afinal, tem 52%. Então, se calhar é que não estava a ligar bem. Se calhar é aqui deste lado, pá. É mesmo, pá. O botão para ligar e desligar o smartphone está aqui deste lado. Não está deste, como estamos habituados. E até não estava realmente a conseguir ligá-lo. Não. Ou não. Fogo. Agora estou confuso. Vai-me obrigar a fazer uma Google Searches por como ligar o BlackBerry Q1. Ainda bem que alguém pensou em mim e tem mesmo aqui uma cena. Press and hold the left side. Afinal, é mesmo o left side. Ah, já está. Finalmente. Apá, tens que ficar lá um pouco mais do que estás habituado. Eu estou habituado a clicar lá 2, 3 segundos, que é o que até o que dias aqui. Mas é mais tipo 5 segundos. Realmente, pá, isto é uma cena hoje em dia quando as coisas saem um bocadinho do padrão daquilo que tu estás habituado. O gajo fica logo perdido. Sem saber o que fazer, vai logo ao Google. Então, não é chinês, não. Onde é que está o tu, guês? Ah, não me digas que não tem. Ah, está aqui. O gajo agora pode escrever mesmo aqui. Ok, só que a escrever a palavra passe realmente foi muito, muito lento porque o meu cérebro e o cérebro de qualquer pessoa tem que se habituar aqui a este teclado. Isto não é tipo instantâneo de saberes onde é que estão as maiúsculas, onde é que vais meter tipo o ponto final, tudo. Vai ter que se habituar, mas uma vez que te habituas, de certeza que vai ser mais rápido, pá. Impressão digital. Onde é que está a impressão digital? Ah, está aqui. Já, está embora. Ok, tem aqui a impressão digital na barra de espaços. Um local incomum, uma vez que os telefones não costumam ter barra de espaços. Mas ok, concluído. Obrigado, também já sei funcionar com o Android. Não sabia ligar o telemóvel, mas funcionar com o Android isso eu ainda sei. Ok, o teclado tem esta função em que podes deslizar... Oi? Podes deslizar para a esquerda e para a direita com o teclado, sem ter que tocar no ecrã. Quanto às especificações, tens aqui um ecrã IPS de 4.5 pulgadas, portanto, o mesmo tamanho mais ou menos que tens num iPhone 8 ou num iPhone 7. Um bocadinho mais pequeno, mas não muito. E é um ecrã Full HD. E para aquilo que eu consigo ver, é um ecrã bom. Não é, obviamente, um ecrã AMOLED, mas é um bom ecrã. Ora, vamos aqui ver. E lá está aí. A interface Android é exatamente igual a um Snapdragon 625. Portanto, não tens aqui problemas em mexer no telefone. Android já 7.1.1. Deixa lá ver quanta memória é que isto tem. 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. Portanto, em termos especificações, não vais ter aqui problema nenhum. Claro que não é um processador topo de gama, mas também não é um preço topo de gama. E que lá podes ver o preço na descrição. E lá está. É um smartphone que eu acho que é diferente de tudo o que está no mercado. Mesmo ele já tendo saída em Abril de 2017, eu continuei a querer trazê-lo para o canal porque realmente é muito diferente de tudo o que tem no mercado. Aqui os gestos para controlar o smartphone. Tocar duas vezes o botão ligar-desligar. Tecla de conveniência. Ok. Podes atribuir aqui esta tecla ao que tu quiseres. A coisa que tu quiseres, uma aplicação de e-mail, o Facebook, tudo o que tu quiseres. Imagina o que é que era comprares este telefone para teres aqui esta tecla atribuída ao Facebook. Bem, não vou discriminar, não é? Se calhar o Facebook, para algum de vocês, é muito importante. Eu pessoalmente sou mais um gajo do Twitter e do Instagram. Sobretudo o Instagram, Bernas19, se ainda não me segues. Ih, eu sou terrível a piscar o olho. É um telefone que é rápido e depois tens aqui claras aplicações. É o normal. Vi aqui com umas quantas coisas chinesas, mas que tu podes, claro, desinstalar. Um VS, claro, este telefone da China. E a câmera, deixa lá ver a câmera. Engraçado, repara que eu consigo controlar a exposição aqui com o toque no teclado. Muito engraçado, pá. Ok, parece uma fotografia. Ok, as cores bastante decentes, sim senhora. Boa Dynamic Range. Claro que não vai competir com o iPhone X ou com o Pixel 2 ou com o S8, não vai. Quer dizer, a BlackBerry nunca ficou mundialmente famosa porque fez uma câmera espetacular. Agora, tens aquele smartphone em que a câmera se vai safar sem problema nenhum. Tens vídeo 4K também, se for uma coisa que te interesse. Mas o que me interessa mesmo é perceber como é que é escrever aqui. Escrever uma mensagem de texto. Olá, tudo. Ih, pá, isto realmente tem aqui uma curva de aprendizagem. Os meus dedos que para este teclado deviam parecer pinças parecem mas é martelos. Mas claro, isto é uma curva de aprendizagem. Lembra-te, lembra-te quanto tempo é que demorou a habituar-se a escrever no teu smartphone com touchscreen. Quanto tempo, quantos dias é que tu não ias carregar no S e carregavas no A ou carregavas no D ou carregavas na letra que tu quisesses mas que não era aquela que querias. Olha, eu vou-te ser sincero. Eu gostei. Foi um smartphone cujo conceito eu gostei. Se usava diariamente eu não sei porque eu sou um tipo que consome realmente muito YouTube e tu não estás a ver consumir YouTube aqui? Não sei não. Claramente não é um smartphone para todos mas também pensa porque nem toda a gente tem as mesmas necessidades. Tu podes ter uma necessidade diferente do teu amigo, da pessoa que está ao lado de ti. Claro, se a tua necessidade for escrever muitas vezes por dia no smartphone eu continuo a dizer eu acredito que este ter um teclado físico aqui presente seja muito, muito melhor do que estás a escrever nas teclas do ecrã. Mas também tens soluções, por exemplo, para o Galaxy Note 8 em que dá para meter o teclado por cima do ecrã e fica uma coisa assim quando queres mas quando não queres tiras a capa teclado e fica uma coisa normal um smartphone normal, um smartphone igual a este. Portanto, lá está. Aí tu é que tens que ver qual é que é realmente a tua necessidade. Se preferes ter um smartphone assim, se preferes ter um smartphone assim, eu pessoalmente eu não vou mudar. Eu vou continuar com o smartphone assim. Pelo que te disse, apesar de escrever muitos e-mails, também muitos deles escrevo no computador, não escrevo propriamente no smartphone porque não é a coisa mais confortável do mundo. Mas realmente é refrescante ver aqui uma ideia diferente. Não é uma ideia original mas é uma ideia diferente e que de certeza vai apelar a alguns de vocês. Já agora deixa-me ver aqui a impressão digital. Estava-me a dizer que precisava do pin. Rápido. Sim senhora, rápido. Agora uma coisa que me está a atrofiar é o botão ON e OFF ser deste lado e não deste. Continua a carregar neste botão e este botão é o tal botão especial para fazer launch àquilo que tu quiseres. E tens aqui outras coisas também no software, como poderes primir uma tecla específica tipo o M e vai-te logo para o e-mail. Descusa de estar à procura da aplicação. O que é bom. A BlackBerry vê-se que perdeu há algum tempo aqui. E lá está. Se isto te apela, então já sabes, tens o link na descrição para checar o preço mais atual. Mas bem, meus amigos, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa relativamente a este equipamento que não ficou esclarecido. Então os comentários é mesmo, mesmo, mesmo para isso que servem. Já sabem, daqui foi o Bernardo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Acabei de me trocar, mas ainda bem que é para isto não ser tudo, ser sempre igual. Por hoje é tudo.